Então, item 2, processo 48.535.80, 2015 e 77. Republicação do edital do leilão de transmissão número 13 de 2015, segunda etapa, em razão da inclusão de três lotes de ajustes nas receitas anuais permitidas dos lotes aprovados na reunião pública ordinária do dia 5 de julho de 2016. Diretor relator, doutor José Jorza. Bom dia a todos. Então, mediante o ofício 996 de 15, conjunto SCT e CEL, foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União um ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnico-econômico e socioambiental dos empreendimentos integrantes do leilão 13 de 2015, que na época totalizavam 26 lotes, com investimento estimado em R$ 23,7 bilhões, posteriormente dividida em primeira e segunda etapas, como se descreverá a seguir. No período de 16 de dezembro de 15 a 15 de janeiro de 2016, realizou-se, então, a audiência pública número 80, com vista a colher subsídio de informação perfeiçoada a minuto de editar os anexos desse leilão número 13. E na quinta reunião pública ordinária de 16, a diretoria da ANEL aprovou editar os respectivos anexos do leilão de transmissão na primeira etapa, com 24 lotes, conforme detalhado naquela ocasião, ficando os lotes remanescerem solicitados na segunda etapa do leilão. E na sessão pública do leilão de transmissão de 13, em sua primeira etapa, foi realizada em 13 de abril de 16, o qual dos 24 lotes propostos foram arrematados 14, e para os outros 10 não houve proponentes. Os lotes arrematados totalizaram aproximadamente 7 bilhões de investimentos dos 12,2 colocados em leilão. E na 24ª reunião pública ordinária, ocorrida em 5 de julho de 16, a diretoria da ANEL aprovou o objeto do edital da segunda etapa do leilão número 13, incluindo as rápidas anexos até correspondente a 22 lotes de instalações de transmissão de energia elétrica, correspondente aos lotes remanescentes da primeira etapa do leilão. E por intermédio da carta do BNDES, de número 5, de 19 de julho de 16, o BNDES comunicou à ANEL a aprovação, em sua diretoria, de novas condições de financiamento para empreendimentos de transmissão de energia elétrica, a serem licitados em 16 com eficácia imediata. E as alterações foram em sua, quanto ao custo financeiro, que passou a ser TJLP mais 1,5% ao ano, mais spread de risco de até 3,37% ao ano. E a participação máxima do BNDES de 50% nos itens financiários, podendo ser aumentada para até 70% com o custo de mercado. E os empreendimentos para atendimento à região metropolitana de Belém, que trata da SEM Marituba e linha de transmissão associada, e para atendimento à região norte do Estado do Espírito Santo, uma linha 230 linhares 2, São Mateus 2, e com uma subestação 230 em São Mateus, compuseram o lote J e U, respectivamente, na primeira etapa do leilão número 13, e na época ficaram-se proponentes para o leilão. E devido ao caráter de relevância desse empreendimento, aproveitou-se a necessidade da republicação do edital para a inclusão dos meios na segunda etapa, realizando as devidas atualizações de parâmetros para a nova referência, 15 de julho 16, com a nova composição dos lotes. Ou seja, eram dois lotes, e um deles, que na época era tratado como lote J, esse foi aberto em subestação e linha. Foi separado para que pudesse, talvez, ter uma atratividade maior. E a linha no Espírito Santo, essa não sofreu alteração, apenas foi adequada, como a outra também, a questão dos valores, a nova realidade. E, como descrevi, aproveitamos o enserio que temos que fazer essa republicação para que incluísse esses dois lotes na esperança de a gente ter proponentes para ele, dada a sua importância para o sistema local. Porque esses dois empreendimentos, eles são de extrema importância, primeiro, para a região de Belém, o atendimento à região metropolitana, e outro, para a região de São Mateus, que está tendo um fluxo de consumo bastante elevado e tem uma preocupação forte dentro do Estado do Espírito Santo. Então, para o procedimento de atualização dos valores das RAP, atualizaram-se também os demais parâmetros. Atualização do investimento pelo IPCA, do dólar, da previsão de inflação, para a nova data de referência, ou seja, 15 de julho, 16. E, por meio do ofício número 40 da AIM, no dia 26 de julho, encaminhamos a CINFRA do TCU, informações de planilha eletrônica, atualizado o caudas RAP, teto dos lotes da segunda etapa do leilão número 13, incluindo os lotes J e U, que eram do primeiro certame, em atendimento ao Acordo 288 do TCU, e também no Acordo 1739-16. Em 29 de julho de 16, foi emitida a nota técnica conjunta da CEL-SCT, por meio da qual elas recomendaram a aprovação da republicação do edital e respectivos anexos do leilão número 13, incluindo o objeto das RAPs, o objeto, as RAPs e os correspondentes anexos técnicos. As referidas unidades organizacionais justificaram a manutenção da data de realização da sessão pública no dia 2 de setembro, a qual atende o prazo mínimo de 30 dias, em observância ao dispositivo do artigo 21 dos parágrafos da Lei 866, e por intermédio do parecer 383 da Procuradoria Federal, junto à ANEL, foi examinada a minuta do edital e respectivos anexos, e opinou-se pela regularidade e continuidade referida ao procedimento, é o relatório. Procuradoria, Procuradoria, reitero o parecer 383-2016, opinando pela juridicidade do edital do leilão de transmissão 13-2015, que deve ser republicado nos termos propostos pela CEL. Então, as principais informações sobre a republicação, ela será realizada no dia 2 de setembro, às 10 horas, na série da BMF Povespa, em São Paulo, e as concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão no âmbito desta segunda etapa, deste leilão 13, conforme prioridade de reestruturação estabelecida pelo Poder Concedente, serão feitas em até 25 lotes, a seguir, discriminados. Bom, esses lotes não alteraram em nada de quando nós tínhamos publicado, então eu não vou fazer leitura, com a inclusão apenas dos lotes de número 23, que é o lote do Estado do Pará, que era o antigo lote do número J, do leilão da primeira fase, mas esse farei a leitura, que é uma LT de 500 KV, Vila do Conde e Marituba, em 56.1 km, aproximadamente, uma linha 230 Marituba-Castanhal, de 68.6 km, aproximadamente, duas subestações, uma de 500 KV, 230 em Marituba, com três transformadores, mais um de reserva de 300 MVA, e uma outra subestação, aliás, é um outro pátio, na verdade, não é outra subestação, é um pátio de 230. A nova em Marituba, também, com dois transformadores de 200 MVA, aqui, com certeza, o transformador são trifásicos. O lote número 24, composto pela seguinte instalação, no Estado do Pará, também. Aí, a LT 230 Marituba-Utinga, circuito duplo, que seria um circuito 3 e 4, com 10.4 km. E o lote 25, que é no Estado do Espírito Santo, é uma subestação 230, 138 em São Mateus, é uma subestação nova, com quatro transformadores, sendo um reserva de 50 MVA, e uma linha, 230, entre Linhares 2 e São Mateus 2, em aproximadamente 103 km. E os lotes, denominados de 2 a 7, 7 é de 9 a 12, 14 a 18, 21 e 22, 23 e 24, possuem nível de vinculação entre os das mesmas faixas. E, no procedimento da segunda etapa do leilão, caso o lote condicionado não possua proponente, necessariamente, será descartada a licitação dos lotes condicionados. E os lotes condicionantes poderão ser concedidos, mesmo que o seu lote condicionado não possua proponente. E, aí, nós fizemos uns diagramas que mostram a relação entre os lotes, que está projetado aí na figura 1, é o diagrama condicionante dos lotes 2 a 7. Então, para que a gente faça, vamos dizer, a licitação do lote 3, 4, 5, 6, necessariamente, o lote 2 tem que ter tido proponente vencedor. Na figura 2, da mesma forma, o lote 9, ele que é o condicionado, o condicionante, na figura 3, na 4, na 5, todos eles demonstram como se procederá. E, na tabela 2, a seguir, para os lotes 1, aqui, a 25 integrante da segunda etapa do eleição, o prazo de entrada e operação comercial, está definido o prazo de entrada comercial das instalações e transmissão, o valor global dos investimentos estimados para implantação, instalação e transmissão, os valores das garantias e propostas de fiel cumprimento a serem aportados pelos licitantes vencedoras, vendedoras, e o número de empregos direto a serem gerados durante a construção. Então, esses valores, agora, já, esse investimento, todos já foram atualizados. Se o senhor observar, a previsão, caso, nós tenhamos vencedores para todos os lotes, é uma previsão de aproximadamente 26 mil empregos direto. então, é uma fonte bastante considerável de geração de empregos, né, e um investimento da ordem de 12,6 bilhões de reais com a RAP teto de pouco mais de 2 bilhões e 300 mil reais. E as instalações de transmissão deverão entrar em operação no comercial no prazo de 42 a 60 meses da assinatura dos respectivos contratos de concessão prevista para 25 de novembro de 2016 e serão implantados aproximadamente 6.800 quilômetros de linha de transmissão e 8.200 MVA em subestação. Quanto a análise das contribuições recebidas na audiência pública no 80, então, nesse caso, não houve necessidade de realização no período de audiência pois todos os empreendimentos que compõem os lotes da segunda etapa foram submetidos anteriormente já à audiência pública no 80 para contribuição e não houve a cresce de empreendimento inédito e a análise dessas contribuições de audiência pública no 80 relativa ao nexus técnico dos empreendimentos de objeto da segunda etapa consta da nota técnico número 1 de 18 de fevereiro e a modificação nesse edital na segunda etapa no caso da republicação segue a mesma sistemática dos editais de licitação do serviço público de transmissão anterior salvo pelo que refere ao condicionamento estabelecido em algum de seus lotes e nesse caso propõe-se em relação a primeira etapa as seguintes alterações primeiro a introdução de procedimento de licitação com grau de vinculação dos lotes condicionantes aos lotes condicionados que no caso o lote condicionado não possua proponente ficará prejudicado a continuidade dos lotes condicionados subsequentes a subdivisão dos empreendimentos que compõem os grandes sistemas de transmissão ainda não listado anteriormente em lotes menores mas com a necessidade de vinculação entre eles consideração de novas condições de financiamento do BNDES na atualização da RAP dos lotes atualização dos parâmetros da nova data de referência ou seja 15 de julho de 16 nós estamos na verdade com o valor mais próximo possível do leilão atualização do valor do dólar para 3 e 25 para a cotação dos equipamentos especiais compensador estático e síncron referente aos lotes atualização dos parâmetros de capital terceiro conforme o item 9.8 do PRORET para os lotes e a introdução no edital da declaração de conhecimento e aceitação das regras do leilão o qual já constava a primeira etapa mediante comunicado relevante número 1 então aqui também tem aquele ponto importante que é nenhum dos acionistas ou sócios investidores das empresas ou qualquer das empresas integrantes do consórcio detentor de participação igual ou superior a 5% do capital social ou participando do grupo controlador tem ou teve participação acionária igual ou superior 5% integral do grupo de controle de sociedade empresarial que haja sofrido penalidade de caducidade contra a concessão de transmissão de energia elétrica ou que responda a processo administrativo de identidade de implência com recomendação de caducidade e concessão já encaminhada pela NEO MMEA nos últimos 3 anos anterior da publicação digital isso aqui é uma declaração que a empresa tem que dar dizendo que ele atende a esse comando quanto ao atendimento das determinações em recomendação constitucional do acordo 288 conforme já reportado na aprovação do edital tendo em vista o recurso então protocolado pelo tribunal de contas solicitando o reexame do acordo e do despacho nº 33945 que suspendeu até a decisão do mérito os efeitos itens 9.21 9.22 9.3.1 e 9.3.2 desse acordo em consonância com o parecer 3.3.2 da Procuradoria Federal da NEO considera atendidas determinações e recomendações constantes desse tribunal e o leilão então será feito conforme esse cronograma abaixo será realizado no dia 12 do 9 e uma previsão de assinatura do contrato com a sucessão para o dia 25 do 11 de 16 que poderá ser antecipado caso a documentação toda das empresas já estejam ao nosso poder devidamente analisado e aprovado pela comissão de licitação então diante do exposto do que câncer do processo em tela voto pela republicação do edital nº 13 2015 segunda etapa e dos anexos técnicos correspondentes a 25 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica ficando mantida a sessão presencial no dia 2 de setembro de 16 com sede na BMF Bovespa visando a contratação de concessões para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados da Bahia Ceará Goiás Espírito Santo Minas Gerais Pará Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Esse é o voto em discussão Então retificação é em essência para incorporar as novas condições de financiamento pelo BNDES que foram atualizadas depois de aprovado a primeira versão do edital isso o BNDES interagiu conosco e preocupado se isso não traria alguma vamos dizer assim perturbação no cronograma do edital como a gente tinha aprovado o edital com antecedência maior do que a mínima legal de 30 dias a gente conversando com o BNDES identificou de que se ele produzisse essa definição em tempo da gente fazer a retificação sem alterar a data que acabou sendo possível não teria nenhum problema aliás melhor que fosse mesmo alterado as condições para que quando fosse realizado o leilão não fosse alterada depois da do resultado do leilão então é basicamente aqui como relatado incorpora aquela estrutura do financiamento do BNDES que era de 70% passa a 50% podendo chegar a 70% mas em condições de mercado aquela condição mais favorável então o nível de financiamento cai de 70% para 50% como o Lurosa relatou também atualizou outras condições entre elas a própria cotação do dólar para uma data mais próxima do edital possível então tudo isso leva a uma melhor vamos dizer assim estimativa melhor realidade em termos do valor da RAP teto e aí tendo essa retificação já sendo feita essa retificação sendo necessária a retificação se decidiu por incluir esses lotes como também o Lurosa comentou no Pará e no Espírito Santo que aí foi possível incluir esses lotes já com as novas condições só uma questão no final das contas essa mexida na questão da estrutura do financiamento atualização desses dados isso alterou a RAP em mais ou menos quantos por cento 10,2 quer dizer então a RAP teto em função dessas alterações especialmente a questão da estrutura de capital lá do que é financiado pelo BNDES levou uma atualização da RAP em 10,2% que aí traz a RAP para uma situação mais realista portanto fica mais competitivo o leilão esse foi o objetivo também de incorporar essas alterações quer dizer não foram porque o edital anterior foi aprovado na vigência das regras na época do BNDES que era a estrutura de 70 por isso que o BNDES tendo mudado a regra lá de financiamento a gente incorporou isso no leilão como foi relatado sem alterar a data que já estava programado o leilão para o dia 2 de setembro em votação eu voto eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretora decidiu pela republicação do edital do leilão 13-2015 segunda etapa dos anexos técnicos correspondente a 25 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica ficando mantida a sessão presencial do leilão no dia 2 de setembro de 2016 na sede do BMF Bovespa visando a contratação de concessões para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados da Bahia Ceará Goiás Espírito Santo Minas Gerais Pará Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Próximo item